Salve, salve rapaziada! Vamos que vamos! Mais um videozinho pra vocês aí. Hoje um corte mais simples, beleza? Tô com encomenda aí pra charuto de 70 e eu retornei com meu moldezinho do lado, né? Já mostrei pra vocês aí como tá fazendo esse molde. Tem vídeo aqui no canal, galera. Vocês tão ficando preguiçosos, tão preguiças de procurar os vídeos. O que tem de gente me mandando mensagem, pô PC, qual vídeo tal? Manda o link. Galera, é só procurar, tá tudo aí. Dicas tem mais de 300 vídeos. Nossa, se não me engano, a gente passou de 400 vídeos já, galera. Só depende de vocês agora querem fazer. O basicão eu vou mostrando aqui nos nossos vídeos. E, claro, sempre agregando algo a mais a cada vídeo, passando dicas, certo? Dando uns macetezinhos ali de colagem. E hoje, nada mais justo que a gente vir com um corte simples ondulado. Coisa que a galera gosta muito. Os vídeos de corte ondulado sempre dão uma quantidade de visualização boa, né? Comparado com o tamanho aqui do canal. E eu espero de verdade que vocês gostem desse também. Quem puder já chega na voadora no like. Deixa o likezão aí pra fortalecer. Compartilha esse vídeo. E você que não é inscrito ainda e tá chegando aqui agora, se inscreve. O canal tá crescendo. E eu tô trazendo conteúdo pra vocês aí a cada dia, tentando melhorar mais. Beleza? Redes sociais aqui na descrição. Já segue a gente lá também. Bastante conteúdo diferente aí nas outras redes sociais. Sempre agregando mais valor aí aos papéis. E, é claro, trazendo mais dicas pra vocês. Beleza? Vamos lá. Moldezinho preparado. Vocês sabem aí que eu sempre trabalho com molde, né, galera? Difícil, muito difícil. Acontece, mas é difícil eu trabalhar sem molde. Eu risquei aqui orelhinha pra um lado, orelhinha pro outro. E um zigue-zague aqui embaixo. Não vai dar muito trabalho, assim eu espero. Papel pra charuto de 70. Sob medida, tá, galera? Vocês podem ver que eu não costumo fazer papel desse tamanho. Mas é sob medida pro cliente. Abóbora e preto. Duas coresinhas. Porém, eu tinha ainda um restinho de abóbora fluorescente. Duas folhinhas. Eu coloquei aqui, tá? Não tem problema. Eu poderia ter colocado aqui, tipo, duas de cada cor. Ou uma folha de cada cor. Pra trazer variedade. Mas, como tem vários blocos ali pra gente preparar, né? Principalmente vermelho e branco e preto e branco. Então, eu tô trazendo um bloquinho aí com duas cores só. Vamos lá. Vamos meter bronca. Pra começar, tirando uma dúvida muito frequente da galera aí. Como eu faço pra passar o desenho do molde ali pra baixo. Galera, o molde já tá arriscado, certo? E eu utilizei esse moldezinho aqui que é feito com a chapa que se assemelha à chapa de raio-x, tá? Mas vocês podem tá fazendo com chapa de raio-x, papel cartão, tanto faz. Marquem os pontos de referência do corte. Esse aqui em zigue-zague, por exemplo, eu fiz uma marcaçãozinha aqui. Marquei esse Vzinho aqui. Esse Vzinho aqui. Esse. E o final aqui, tá? O que é marcar, galera? Você vai botar o molde alinhadinho aqui no papel de vocês. Certo? Alinhado certinho. Vai vir com a caneta e fazer um risquinho pra que a marcação saia embaixo, galera. Vocês podem ver que aqui embaixo, ó, tem uma marcaçãozinha aqui um pouquinho mais forçada, tá vendo? Bem aqui e bem aqui. É uma marcação com uma forçadinha da caneta e eu sei a posição desse corte. Depois que eu fiz essas marcações, ó, podem ver. Nas esquinas ali do V, ó, só na esquina do V o papel dá uma amassadinha a mais. Foi onde eu deixei as marcações. Aqui também, ó. Então depois eu só venho com o meu molde aqui. Certo? Coloco ele alinhadinho nessas marcações. E passo a caneta. Pá! Passei pra cá. Viram, né? Porque é espelhado. Passei pra cá. Tá feita a marcação do nosso papel aí. Primeiro corte. Os outros aqui são mais simples. Você faz o mesmo esquema. Faz a marcaçãozinha, ó. Aqui, no V e lá em cima. Aí você vem aqui. Coloca o seu moldezinho. E passa a caneta. E repete isso em todos os cortes, galera. Não tem dificuldade. Pra passar do molde pro papel, é só vocês estarem marcando aí com a caneta que vai dar bom. Vamos pro nosso primeiro corte. Na real, galera, eu vou vindo mostrando aqui no decorrer do papel, porque são só duas cores, então não tem ali um embaralhamento tão complicado, né? Mudou a abóbora pra baixo, o preto pra cima. Tá feito o nosso embaralhamento. Caso vocês queiram fazer com mais de duas cores, aí vocês vejam aí se compensa mais passar sempre a primeira de cima pra baixo, sempre a última lá de baixo pra cima, dá uma invertida. Vocês vejam aí, galera, vai no decorrer do que a mente de vocês quiser trabalhar. Fechou? Hoje, nesse aqui, esse é sempre a primeira cor de cima pra baixo, e vamos meter bronca. Primeiro corte feito. Coladinho aí, galera. Nada muito difícil. Vamos pro nosso segundo corte. Eu escolhi vir pro lado de cá. Eu vou colar esse aqui, rapidão, e vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço pra tá cortando esses cortes ondulados, tá? O pessoal pede muito pra eu mostrar, então... Nesse aqui eu vou mostrar um pouquinho aí de eu fazer nos cortes, beleza? Aí, galera, já preparei aí o segundo corte. Vamos pro terceiro corte, beleza? Molezinho, ó. Botou o estilete, passa fogo. Faz uma certa força, né? Suficiente pra poder cortar o nosso papel. Não precisa tanta força também, não vai estourar o vidro aí, ou atravessar a base de corte, né? É só vir no talentinho, seguindo a linha, sem pressa. Dá tudo certo, ó. Fluiu. Pega o papel, muda aqui, ó. A cor de cima pra baixo. A de baixo vem pra cima. E é só meter bronca na colagem. Vou colar aqui pra vocês, pra vocês verem também como é que eu faço a colagem desse corte em V. Sempre lembrando aí, o alinhamento de todo o corte em V é a quininha do centro, tá, galera? Esse Vzinho aqui do meio. Então vocês têm que alinhar por ele, senão não dá certo. O papel de vocês vai ficar um lado com a bainha fina, outro lado com a bainha muito grossa. Mas é claro que tem aquela de casinha, né, nobre, que salva na hora da colagem, ó. Alinhou o centro ali, você vai deitar um lado aqui, com a espessura da bainha que você quer. Coloquei o lado de cá, ó. Já vendo a espessura da bainha que pegou. Eu só venho aqui, ó, deslizo o papel pra cima ou pra baixo, até a espessura da bainha do lado de cá ficar igual essa aqui do outro lado. Depois eu só passo a mão e tá feita a colagem. Assim eu consigo manter uma espessura de bainha por igual dos dois lados. Vou repetir aqui, galera, dessa vez sem cola, ó. Alinhou o centro aqui, certo? Vocês já sabem que o papel tá centralizado. Você vem com essa mão do lado de cá e desliza ela pra dentro do papel. Pra bainha do lado de cá, aqui em cima, aqui, ó, ficar alinhadinho. Alinhou, você trava o lado de cá e agora você vai deslizar o outro lado. Pra que você faça a mesma coisa do lado de cá, aqui embaixo. Pra que ele fique da mesma espessura aqui embaixo que ficou aqui em cima. Se as duas pontas estiverem na mesma espessura, toda a colagem vai ficar por igual. Beleza? Então, não tem mais mistério aí pra vocês saberem como colar sem régua, com a bainha toda por igual. Porque não é difícil, tá, rapaziada? Não é nada impossível. Eu acredito que todos vocês consigam fazer aí com facilidade. Eu vou adiantar essas colagens aqui e volto pra gente fazer ali o outro lado. Agora que nós fizemos aquele lado ali, nós vamos simplesmente repetir o mesmo processo aqui do outro lado, tá, rapaziada? Então, ó, duas colagens lá, duas colagens aqui, mais uma aqui do lado. Mesmo esquema. Faz o cortezinho, alinhamento aqui no centro, tá? Depois você mede a bainha de um lado. Se tiver a linha de índice, você mede por igual do outro lado. E deixa o papel cair com a colagem por cima da folha de baixo. Vai fazer com que a colagem de vocês fique extremamente alinhada e perfeita aí aos olhos do cliente. Ou pra vocês mesmos estarem utilizando, né, galera? Tem uma galera aí que faz pra uso próprio. E tem uma galera que faz pra venda. Tá monetizando aí, ganhando uma graninha com os cortes e recortes. Então eu vou finalizar esse papel aqui e volto pra mostrar ele pronto. E finalizamos o nosso papel aí, rapaziada. Cinco cortezinhas, beleza? Nada muito difícil pra tá colocando em prática. Razoavelmente fácil, rápido. Dá pra você fazer aí pra qualquer modelo e tamanho de pipa. As colagenzinhas batem legal aí. Deixa eu mostrar pra vocês o fluorescente aqui. Ficou bem aceso, rapaziada. Olha isso. Essa câmera pega legal o fluorescente. Não é 100% ainda. Mas acende bem. Papelzinho pra charuto de 70. Vai dar um certo destaque no alto. Vai dar pra ver de longe, principalmente. Esses cortes mais simples, o ideal é pra isso. Pra tá vendo de longe. Então, eu acredito que vai ser uma boa aquisição aí. Pra galera que tá fazendo, né? Esses cortes mais simples. Vou trazer outros modelos aqui no canal. Alguns mais trabalhados. Outros um pouco menos. Mas eu espero de verdade que todos vocês consigam fazer. Qualquer dúvida, minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, beleza? Todos os meios de comunicação em WhatsApp, Instagram. Tem lá o TikTok também. Vou deixar todos os links aí embaixo. Vou deixar um link também pra quem quiser tá fazendo compra de material aí. Pra tá produzindo suas folhas. Papel, aplicador, cola, lâmina de estilete. Tudo, tudo vai tá nesse link aí. Então, é o linkzinho da Shopee. Conto com vocês que queiram estar comprando material. Que comprem por esse link que eu vou tá deixando. É o link de afiliado da Shopee. Indiretamente, vocês também vão estar me ajudando. Beleza, rapaziada? Então, tamo junto. Até a próxima. E valeu. Ah, a propósito. Pra galera que tá querendo um conteúdozinho extra. Eu vou deixar também o canal da minha esposa. Priscila Machado, Arte na Pipa. Ela também tá fazendo bastante corte e recorte vazado aí. Uma obra de arte muito top. O último vazado que ela fez aí foi do Luva de Pedreiro. Ficou muito, muito foda, galera. Muito foda mesmo. Vale a pena vocês conferirem lá. Então, link na descrição aí, beleza? Nossa, deu um picarrozinho aqui. Agora sim. Até a próxima. E valeu.